Oi, pessoal! Eu sou a Kual Santana e sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje estou aqui com essa mocinha... Linda, maravilhosa. Isso é que eu chamo de autoestima, isso mesmo. Uma mocinha linda e maravilhosa. E caiu a tiara. Caiu a tiara. E nós vamos fazer o quê, mocinha linda, maravilhosa? Pintar o cabelo como vocês viram no título Inaca. Vou pintar o cabelo da Maria Clara. Será que isso vai dar certo? Não sei. Eu não sei. Mas eu acho que não. Você confia, mamãe. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai ficar bonito. E nós vamos pintar seu cabelo de que cor? Rosa! Isso mesmo. E nós vamos usar pra pintar o cabelo dessa mocinha. Máscara pigmentante de botulhos. A gente escolheu esse botulho rosa. Na verdade, foi uma indicação da cabeleireira. E também porque ela é um produto 100% vegano. Né, filha? Isso. O que mais? Condicionador pra passar aqui na testa, na orelha. Pra evitar que a mamãe faça um pequeno desastre. O cabelo vai ficar toda rosa. Bom, só uma curiosidade. Maria Clara usa todos os produtos de uso diário, né? Sabonete, shampoo, condicionador de linha infantil. Porque, é claro, ela é uma criança. E foi uma recomendação médica também da endocrinologista que acompanha. Pra evitar que antecipe a fase da puberdade. Esse é o vasilhinho, né? Pra botar a máscara pigmentante. Exatamente. E esse? Pra passar no cabelo. A tinta no cabelo. Comprei também aqui umas pirainhas, né? Uns... Eu não sei como é. Como é que vocês chamam isso na cidade de vocês aqui? A gente chama de pirainha. Comprei luvas pra poder proteger as minhas mãos. E eu também não ficar com as mãos rosas. E agora, o próximo passo é... Pintar o cabelo. Pintar. Vamos lá? Vamos. Tá segura? Estou. Tem certeza disso? Tenho. Vamos lá, então? Vamos. Tá bom. Ó, arrumei esse papel toalha aqui pra gente colocar aqui pra não sujar a roupa da Maria Clara. Porque esse trem mancha que é uma maravilha. Aí agora, gente, vou passar aqui esse condicionador pra evitar que a Maria Clara fique toda rosa. Vou passar aqui assim. Ela tem cosquinha. Ela tem cosquinha. Vamos passar aqui na testa também, que é um lugar de... uma zona de perigo. Não, mas a gente vai passar na franja? Vamos passar na franja? Vamos. Vamos passar na... Vamos pintar a franja? Vamos. Oi, dando a Maria Clara confiando na mãe dela. Jesus amado, gente. Só passa aqui pra ver, ó. Vamos passar aqui na sobrancelha. Não, só aqui em cima, assim. Na orelha, pra proteger a orelha. Vamos partir. Gente, como é que eu vou fazer aqui? No meio. No meio? Por que no meio? No celular. Gente, como é que eu faço aqui, amor? Pergunta pra pessoa errada. Será que eu puxo aqui? Maria Clara, peraí. Calma aí. Vamos com muita calma nessa hora. Ah, mãe, eu tô vendo. Não, eu acho que a gente parte aqui assim, ó. E pinta daqui de baixo tudo rosa, ó. Meu Jesus amado. Meu Jesus amado. Então abaixa a cabeça. Abaixa assim pra mamãe. Gente, olha. Ele era de mexinhas. Então quando eu retoquei no ano novo, eram só as mexinhas. Mas agora misturou tudo. E agora? Tá muito, amor? O que você acha? Não ria. Me ajuda. Tá muito. Jesus amado. Acho que vai dar certo. Gente. Eu tô até suando. Olha aqui pra vocês verem. Literalmente suando. Eu não sei mais se é de... Olha isso. Se é de calor ou se é de nervoso. Meu cabelo já tá ficando, ó. Todo saranhado do calor aqui, ó. A gente faz assim, ó. Eu vou separar a franja. Aí a gente vai prender esse aqui que não vai pintar. E vamos colocar aqui na... Amarrado com a piranhinha. Pra não misturar, tá? Ó. Vou botar aqui o pigmento. Acho que já dá. Porque ela tem bem pouquinho cabelo. Vamos começar aqui por trás. Eu fiquei olhando aqui pensando o que que eu ia fazer. Vamos começar aqui, papai, ó. Ai, meu amarelo. Não vou chegar lá na raiz, não, tá? Meu Deus. Não faz isso que você me deixa nervosa, Maria Clara. Se você ficar falando, meu Jesus amado. Meu Deus. Não, calma aí. Cuidado. Se você ficar mexendo, você coloca um sério risco de ficar com o cabelo bagunçado. Oi, pessoal. Ai, agora é a franja. E agora? Demora mais pra esperar ficar com o cabelo que pra pintar. Desejo sorte, Maria Clara. Não, não é pra você, não. Desejo sorte é pra mim, uai. A mesa. Ai, minha nossa senhora. Arruma aí, filha. Corre. Amor, para de gravar aí e arruma a mesa. Corre, senão vai manchar. Salvei a testa da criança. Salvei as orelhas. Ainda mais. Mas não salvei a penteadeira e o couro cabeludo não tem o que fazer. Só à medida que for lavando, ele vai desbotando. Aí agora, pessoal, eu vou deixar quietinho aqui. Eu tô rindo pra não chorar. Eu tô rindo pra não chorar. Você disse que confiável em mim, Maria Clara. Agora, Maria Clara vai ficar de molho aqui, mais ou menos, uns 30 minutos. E aí, já a gente volta pra mostrar o resultado. O que me conforta é saber que com uns 15 dias de lavada, tá tudo resolvido. Pessoal, terminamos. Acho que deu certo. Mostra bem de pertinho aqui, papai. Ó. Pintou aqui na frente, bem bonitinho. Aqui tem umas manchinhas no couro cabeludo. Nada que alguns banhos não resolvam. Pentear o cabelo da Maria Clara é bem fininho. Então tem que pentear com bastante cuidado pra não reventar, né, filha? Mas hoje tá até bom. E agora nós vamos escovar pra gente ver realmente como ficou. Mostra bem aqui de pertinho, papai, ó. Molhado, ó. Quase nem dá pra ver, ó. Mas aí agora nós vamos escovar e ver como eu me saí de cabeleireira. Vou usar a escova rotativa pra facilitar meu trabalho. Gente, olha isso. Eu tô muito orgulhosa do meu trabalho. Eu achei que ficou maravilhoso. Não ficou muito escuro, mas eu acho que a próxima vez que a gente passar, fica mais, né, filha? É. Escovar mais um pouco pra gente ver. Tô ansiosa. Eu acho que vai ficar muito lindo, mamãe. Olha aí. Fala se a mamãe não arrasou. Olha aí. Olha aqui. Olha isso. Produção. Olha isso. Fala aí se a mamãe não arrasou, Maria. Não arrasou. Gostou, filha? Adorei. Olha, gente. Eu achei que ficou muito lindo. E o cabelo aqui, ó. Aonde? Ah, é porque é só a franja aqui na frente. Isso aqui já é de outro cabelo, ó. Não, não. É que o meu cabelo tá ficando aqui, eu não posso ficar assim, ó. Fica bonitinho, ó. E dá pra usar assim, ó. De franjinha também. O que vocês preferem, gente? Coloquem nos comentários. Quero saber se vocês preferem Maria Clara com franjinha. Ou sem. Ou sem franjinha, deixa eu não botar pro lado. Você prefere como, filha? Ah. Sem franjinha? Porque a minha franja tá meio grande. Não, mas eu digo cortadinha, né? Ah, não. Cortadinha, depende. Um dia eu vou querer com franja, outro dia eu vou querer com franja. E eu também quero saber quem achou que a mamãe mandou bem nesse rosa. Gostou? Adorei. Eu também adorei. Pessoal, o vídeo foi esse. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like. Compartilhe e se inscrevam aqui no canal. A mamãe atrapalhou aí. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.